Confie na batida do seu coração Vai descobrir quando sentir essa sensação De poder ser mais relógio que o som Eu preciso proteger o meu dom Mesmo sozinho Porque correr é o meu destino Eu vivia na ilha Eu corria todo dia Nada podia me parar Porque eu sempre fui verboz demais Eu não tinha família Eu só via na vida Que meu momento estava perto demais Eu fui mandar pro prateiro Você tem poder, tem que proteger Eu fui muito por ela Garra o lugar, eu perdi você Só que não resta mais nada Só vem te cumprir a minha missão Em um mundo cheio de pessoas E eu de solidão E seu tempo sozinho Talvez tenha me perdido Eles são meus amigos E eu vou me enganar com isso Só que ainda nada não pode existir Seu poder é grande ele precisa sumir Eu jogo a casada de corrida pra passar logo Então essa solidão Seu vagão Esse é o meu poder E dessa vez não vou fugir Eu não quero me esconder Eu vou ficar aqui Acha que é mais relógio do que eu Tento me acasar Ups, não deu Já que correr sempre foi meu destino Vou proteger os meus amigos Já sempre vou correr Se alguém me alcançar Sempre dá pra acelerar Demônio azul de Green Hill A criatura mais veloz Que esse mundo já viu Eu sempre tive medo Só que não preciso mais me dar sozinho Sabe que não deve ser mais um segredo Porque agora ele tem amigos E é por isso que eu não vou parar De acelerar Não dá pra lidar com exaustão E com a explosão que causei Eu preciso ir pra outro planeta Com um grande infarto Que de novo tudo eu estraguei Esse não é o fim Só uma nova chance pra mim No fundo somos iguais, pois Ele não é nada pra nós dois Sopo da lista que eu fiz pro meu último dia Nessa terra o vivo foi cumprido Que era fazer um amigo Não fui cruzando o país com você Sabia que tinha uma ligação Passando os portais usando meu poder Volto pra Green Hill caindo no chão Nessas armas você vai parar Em que eu amo você não vai tocar Eu preciso me levantar Fique fora da minha cidade E não volte nunca mais Olhe o portal, sinto energia Essa vai ser minha escolha pra vida Eu não vou sair da terra Mas você vai Esse é o meu poder E dessa vez não vou fugir Eu não quero me esconder Eu vou ficar aqui Achei que é mais veloz do que eu Tento me acusar Ups, não deu Já que correr sempre foi o meu destino Vou proteger os meus amigos Já sempre vou correr Se alguém me alcançar Sempre dá pra acelerar Demônio azul de Green Hill A criatura mais veloz que esse mundo Já fiz e me tive medo Só que não preciso mais me dar sozinho Eu soube que não deve ser mais um segredo Porque agora ele tem amigos E é por isso que eu não vou parar De acelerar Oh 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 Tchau, tchau